Em 1860, Alfeld fez um mapeamento do Rio São Francisco, da nascente à foz, por encomenda de Dom Pedro II. Este é uma das obras aqui da Biblioteca de Obras Raras da Universidade Federal de Ouro Preto, onde hoje recebo também o Rui Castro. Prazer ter você aqui conosco, viu Rui? Prazer estar aqui. E como eu sempre digo, aqui é um dos lugares, esse é um dos lugares mais fabulosos que um ser humano pode se colocar. Entre livros, né? Aqui você tem a história, você tem a literatura, você tem o amor pela palavra, você tem um esforço concentrado, milhares de pessoas que produziram esses livros e que suaram para botar cada palavra no papel. Literalmente, né? Porque no tempo desses livros, as palavras eram escritas com pena de ganso, com tinta. Geralmente, sob iluminação precária. As pessoas escreviam à noite, né? Debaixo daquela luz de vela. Ou seja, cada palavra realmente era carregada do esforço físico de ser posta no papel. Isso está tudo resumido aqui nessa coisa fabulosa que nos cerca. Se isso te chama a atenção, né? Porque realmente tem uma diferença com o seu cenário de escrever, né? Você tem exatamente isso também? Essa forma de escrever, escolhe um momento certo, tem o seu espaço correto, necessita de isolamento, por exemplo? Não, nós não podemos mais nos dar esse luxo, né? Ainda mais eu, com a minha formação jornalística, trabalhando em redações desde 1967, no Correio da Manhã, numa época em que você não tinha computadores, né? Então, os jornais eram feitos com máquina de escrever, com telefones, tocando o tempo inteiro, com as pessoas aos gritos umas com as outras na redação. As redações eram aqueles grandes espaços abertos, né? Todas as editorias trabalhavam lado a lado, não havia aquelas divisões de tabiques, né? De aquários, né? Como se diz. Então, a pessoa gritava de um lado para o outro, a redação, era uma confusão. Então, nós nos acostumamos a trabalhar nessas condições. Então, até hoje é o seguinte, pode estar caindo a terceira guerra mundial do meu lado, que eu estou concentrado no trabalho e não tem problema nenhum. Você consegue se isolar, né? E você, de uma época que o jornalismo realmente tinha algumas dificuldades, né? Não tinha essas facilidades hoje da tecnologia, inclusive para escrever. Você tinha um espaço definido e tinha que datilografar aquele espaço. O seu texto tinha que ser conciso e já claramente caber naquele espaço, né? Era muito complicado isso. Como que era esse processo? É, porque você não... O computador realmente facilita muito essa coisa de você escrever no tamanho certo, né? Quer dizer, quando você vê que você extrapolou aquela medida, você volta, apaga algumas palavras, literalmente apaga algumas palavras. O jornal, antigamente, não. Você fazia na máquina de escrever. A máquina não apaga automaticamente. Então, quando você desconfiava que tinha... Se excedido um pouco. Se excedido. Você tinha que bater X nas palavras, depois passar a caneta. Esse texto, né? Depois de correr um longo processo dentro da própria redação, era encaminhado para a oficina, onde caía no colo de um linotipista, né? Onde ele era... A palavra hoje é digitado, né? Na época eu não me lembro mais qual era. Ele era transformado em chumbo. Ou seja, era um processo mecânico, né? Que hoje pode parecer primitivíssimo, né? Mas era de um charme, né? Fabuloso, né? Tinha até um cheiro especial, né? Tinha um cheiro especial. Era uma coisa fabulosa. Você vê o jornal sendo feito, né? Eu ia piruá lá na oficina do Correio da Manhã, nos jornais que eu trabalhava, e ficava fascinado por aquele mundo, que, na verdade, foi o que me atraiu para o mundo da palavra, né? A palavra para mim aconteceu primeiro na forma de uma manchete de jornal. E eu, desde muito cedo, aos seis anos de idade, já sabia que eu queria ser jornalista e não queria ser outra coisa, né? Ou seja, é muito... Eu não sei se é comum isso, né? Uma pessoa, um garoto tão jovem, já decidir qual vai ser o seu destino e as coisas se encaminharem naturalmente em direção a ele, entendeu? O máximo que eu podia ter me desviado dessa decisão seria se eu tivesse conseguido me tornar a meia esquerda do Flamengo, entendeu? Mas o bom senso e a simples autocrítica, entendeu? Me tiraram essa ideia da cabeça, entendeu? Porque eu sabia... Eu imaginava, assim, jogadas fabulosas, né? Dribles, lançamentos, cobranças de faltas espetaculares. Tudo... Eu sabia fazer tudo na cabeça. Mas os pés não obedeciam, entendeu? Os pés eram completamente incompetentes, né? Então eu tive que me concentrar nas mãos, né? Ou seja, você acabou fazendo esses dribles, todas essas histórias, nas suas histórias. Nas palavras, é, é verdade. Você transformou tudo isso, às vezes até descrevendo um pouco da realidade com um pouco mais de charme. É verdade. Rui Castro, então uma das coisas que chamam a atenção na sua obra, né, são as biografias. Existe uma interferência do jornalista ao relatar, ao buscar traduzir a vida de uma outra pessoa? Olha, a tarimba da imprensa ajuda o biógrafo no sentido de... de dar a ele instrumentos para ele... Eu sabia fazer bem entrevistas que são a... a principal ferramenta do biógrafo, né? Quer dizer, ir atrás das fontes, localizá-las com grande dificuldade, porque as melhores fontes estão perdidas há 30, 40 anos. Então, o trabalho no jornal te dá essa gana, né, essa persistência de não desanimar enquanto não localiza a fonte. No que localiza, você vai fazer uma entrevista com ela. A imprensa também é útil no sentido de te ensinar a fazer perguntas, a ouvir respostas, a anotar essas respostas, a gravar, e depois, chegando em casa, jogar essas informações no papel, nos seus respectivos arquivos, e depois, na hora de escrever, saber organizar essas informações de uma maneira, como eu disse, clara, objetiva, etc, etc. Agora, isso não é suficiente para formar um biógrafo. A biografia não é só uma reportagem de revista ou de jornal grande. Ela é muito mais do que isso, na verdade, né? Para começar, ela é uma coisa muito maior, leva muito mais tempo para fazer. Você está lidando com certas coisas meio imponderáveis, né? Tipo, a personalidade do biografado, os medos dele, as aspirações, as angústias. É preciso que você tenha ferramentas, né? Que você vai tirar de todas as coisas que você leu, até os romances que você leu, os poemas que você decorou, as canções que você aprendeu, os filmes que você assistiu, enfim. Todo um arcabouço cultural que faz parte de você e que faz você ser quem é, você não vai jogar isso fora na hora de escrever uma biografia. Isso interfere de uma maneira ou de outra. E eu acho perfeito que interfira, desde que não prejudique a veracidade da informação. E a outra coisa também é a coisa da história, né? Quer dizer, por exemplo, o biografado vive numa época determinada da história, determinada do cenário, determinada época, que é importante até para a formação dele, para que explicar por que as coisas aconteceram daquela maneira. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma biografia do Garrincha, supõe-se que eu tenha que ter um conhecimento prévio, grande, não só de futebol, como do futebol do tempo do Garrincha, do cenário em que ele jogava. Porque só o tempo que você gasta para aprender sobre o personagem, são milhões e milhões de partículas de formação que você tem que aprender sobre o personagem. Se você ainda tem que fazer um curso intensivo sobre o métier dele, não dá tempo, entendeu? Então, é importante que o biógrafo tenha já um conhecimento prévio de uma série de coisas, né? Agora, o mais importante mesmo, para encurtar essa história, é a experiência de vida que eu acho que o biógrafo precisa ter. Uma pessoa que passou a vida inteira atrás dos livros, sentada em uma mesa atrás de um livro, por mais maravilhosa que seja essa vida, não daria um bom biógrafo. Ele se defronta o tempo inteiro na investigação da vida de alguém, ele se defronta com toda a vicissitude que um ser humano passa, e ele precisa ter o mínimo de vivência para conseguir interpretar aquilo. Ele tem que entender um pouco quando o personagem sofre algum revés, algum problema, ele precisa ter um mínimo de experiência de vida para conseguir avaliar o que aquilo pode ter representado na vida do seu biografado. Rui, você falou que é necessário o biógrafo viver para reconhecer essas vidas ou essas vivências, para conseguir traduzir isso. Eu queria que você descrevesse um pouco como foi esse processo em um dos seus livros, talvez no do próprio Garrincha, por exemplo. Esse mundo do esporte já era algo que te fascinava, né? O próprio Garrincha devia ser um dos seus ídolos. Era, mas quando eu tive a ideia de fazer a biografia do Garrincha, que foi a bordo de um avião a 35 mil pés de altura, estava com a Luísa quando me deu a ideia de fazer o livro do Garrincha, ou seja, houve uma ideia inicial que surgiu 30 segundos antes, que era um livro, eu queria fazer um livro sobre alcoolismo, que é um assunto que me interessa muito, me importa muito. Eu próprio sou alcoólatra, não bebo há 21 anos, e eu queria fazer um livro sobre esse problema, que atinge, na verdade, sei lá, 20 milhões de brasileiros, pelo menos, e que é o qual o governo brasileiro, não é o atual, todos, né? Jamais deu a menor bola, entendeu? Ficam nessa campanha histérica contra o cigarro, na verdade, e o alcoolismo é uma coisa que destrói famílias, destrói as pessoas, não é tratado a sério. E eu tenho uma certa experiência disso, não só pessoal, por ter passado por isso, ter me tentado, estou recuperado, como também é uma... Eu sei que é uma coisa que oferece possibilidades dramáticas, assim, muito grandes, né? Mas eu não ia, evidentemente, fazer um ensaio sobre o alcoolismo, eu queria contar, precisar de alguém que protagonizasse a história para mim. E eu não queria que fosse um derrotado, eu queria que fosse, como acontece muito na vida real, uma pessoa que tivesse sido unanimemente amado durante um grande período de tempo, e que tivesse sido uma pessoa muito bem sucedida, admirada, sabe, admirável também, né? E que, de repente, o álcool tivesse finalmente destruído. E, imediatamente, o Garrincha me veio à cabeça. E você traduziu a vida dele agora em poucas palavras, né? Exatamente, quer dizer, claro, o Garrincha não nasceu destruído, o Garrincha nasceu um garoto normal, de uma cidade pequena, do interior do estado do Rio, e tudo mais, e foi... Se tornou o Garrincha, e foi no período jogando no Botafogo, quer dizer, um clube que nem tem, assim, uma expressão tão grande de popularidade, como o Flamengo, por exemplo, mas o Garrincha conseguia ser admirado e amado até pelos que não torciam pelo Botafogo, principalmente entre os anos de 58 e 62, que o Garrincha ajudou o Brasil a ganhar duas, foi fundamental para o Brasil ganhar duas Copas do Mundo, e milhões e milhões e milhões de brasileiros amavam, literalmente, o Garrincha nessa época, além, para não falar do amor que ele teve de uma mulher, que foi uma coisa, assim, acachapante, o amor de Alza Soares pelo Garrincha. Então, quer dizer, não foi por falta de amor que ele bebeu, que ele começou a beber. Então, aí, é claro, eu, como sendo, como se diz, do ramo, sei como é, sei muito bem que ele, na verdade, sempre bebeu. Já nasceu bebendo, na verdade, ele, depois do vinho, de saber que o pai dele também, o avô e todos sempre beberam. O que aconteceu é que, durante muitos anos, esse processo não interferiu muito negativamente na vida e na carreira dele, até que, como inevitavelmente acontece, começou a interferir, coincidiu muito com o período logo depois da Copa de 62, né? E aí foi um descalabro total, até chegar ao ponto que chegou, né? Aquela coisa tão triste do fim da vida dele, do fim dos últimos 20 anos da vida dele. Eu precisava, então, desse personagem. O Garrincha servia muito bem. E outra coisa também que definiu muito a minha decisão de fazer aquele livro, Estrela do Solitário, é o seguinte, o apogeu, o futebolista do Garrincha, foi entre 1954 e 1962, quando ele foi para o Botafogo, até a Copa de 62, no final do ano de 62. Nesse período, eu próprio tinha entre 6 e 14 anos, que é o período em que as crianças daquela época mais acompanhavam futebol, né? Então, eu tinha uma dedicação total ao futebol, de ler pelos jornais, de ouvir pelo rádio. Você chegou a assistir jogos dele? Vários, vários, né? Quer dizer, eu ia com o meu pai, meu pai me levava ao Maracanã, o primeiro jogo que eu assisti foi o Flamengo-Botafogo, esse retorno no campeonato de 58, o Botafogo até ganhou 3x2, o Garrincha deu um show de bola. Apesar da derrota do Flamengo, eu saí, quer dizer, cada vez adivinando mais o Garrincha e tudo mais. Então, foi esse período que eu acompanhei de todas as maneiras e eu sabia tudo, né? Quer dizer, assim, eu sabia até na época, até hoje, não sei, muita coisa diferente. Escalar times inteiros naquela época, a escalação inteira do Flamengo, do Valfo, do América, do Bangu, do Canto do Rio, né? Sabia o resultado de todos os jogos, quem fez os gols, o nome do juiz, né? A renda, se alguém foi expulso, eu sabia tudo, né? Isso estamos falando do ano de 2000 aí. Não, 1993, quando eu tive a ideia de fazer o livro do Garrincha, eu pensei assim, bom, eu, para fazer esse livro, eu sei tudo que era possível uma criança saber do que estava acontecendo no campo, que foi o que foi relatado pelos jornais. Se eu for fazer esse livro, eu vou ter a oportunidade de descobrir tudo o que aconteceu no vestiário, na concentração, no vestiário, antes, durante e depois dos jogos, na casa dos jogadores, na cabeça dos jogadores. Eu vou poder, então, fazer um mergulho ao lado oculto da minha infância, né? Aquele ao qual eu não tive acesso na época, né? Que não tinha o menor controle. Pois é, então, vai ser um prazer fazer esse livro por isso, né? Então, e foi o que aconteceu. E, na verdade, todas essas minhas escolhas, né? Garrincha, Nelson Rondê, Carlos Miranda, a própria Bossa Nova, todas têm a ver com alguma coisa muito pessoal, né? Que me motiva, sabe? A mergulhar naquele passado, do qual eu fui, às vezes, até um pouquinho contemporâneo, mesmo sendo criança, e descobri coisas que uma criança, na época, não teria como descobrir. Mas hoje, como adulto, eu posso, entendeu? Eu vou lá no passado e trago ele comigo, né? Então, esse tipo de estímulo é importante porque o trabalho numa biografia é uma coisa tão exaustiva, tão... Realmente, é tão complexa, né? Os milhões de coisas que você tem que descobrir, as checagens que você tem que fazer e os personagens, né? Que você tem que localizar, né? As fontes, né? São pessoas, às vezes, que estão fora de circulação há 40, 50 anos, não ficaram famosas, não ficaram ricas, não têm telefone, ninguém sabe se estão vivas ainda. Quer dizer, é um trabalho de detetive também, na verdade. Então, é preciso que haja esse estímulo pessoal, essa relação de amor com o assunto para te estimular aí ao fim do trabalho. Agora, apesar de bem diferente, né? Uma linha, o seu estilo de escrever também a ficção, né? Muito diferente, mas você traz também um pouco desse mundo real, né? Isso interfere em tudo que você escreve, né? Porque aí é o chamado vício da formação profissional mesmo, né? Eu trabalhei a vida inteira em função da procura e da descoberta da informação. Isso me impediu que eu estimulasse a minha imaginação, entendeu? Então, eu sou deficiente na imaginação. Não sou como a Heloísa, por exemplo, que tem essa capacidade de criar 10 plots por dia, se ela quiser, 10 tramas. Eu criei uma por anos, no máximo. Mesmo assim, eu tenho que tomar emprestado de alguma coisa que aconteceu na vida real, né? Então, já emiti duas vezes pelo mundo da ficção. Uma novela chamada Bilac Vê Estrelas, que o personagem principal é o Bilac. O personagem secundário é o Zé do Patrocínio, cercado para aquelas pessoas que existiram na vida real. E tem alguns que eu inventei, mas é uma história 80% baseada na realidade. E agora, esse romance era No Tempo do Rei, em que também, antes de me assentar para escrever, eu passei um ano estudando o Rio entre 1808 e 1810 para saber como eram os costumes, comportamentos, a maneira de falar, as gírias, as comidas, os cheiros, os meios de transporte, tudo. Foi nesse contexto documentário que eu inventei uma história envolvendo o príncipe Dom Pedro, com 12 anos de idade, e o menino Leonardo, que eu também pedi emprestado a um livro de ficção, que é o nosso sergente milícito, também com 12 anos, e botei os dois para fazer estripulis pelas ruas do Rio. Mas, fora a parte da ficção, tudo que está ali é uma espelha, uma certa realidade. Rui Castro, então é um grande prazer ter você aqui conosco, um prazer conhecer um pouco mais de você, e que as pessoas que queiram conhecer melhor leiam seus livros e conheçam um pouco mais também do que pode ser publicado. É isso? É, duas coisas publicáveis a meu respeito. trocando ideia, fico por aqui, até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.